Bom dia, nação! Ombro nega muito bom dia, canal Flasheque chegando na área exatamente nesta manhã de terça-feira, dia 30 de agosto. Um dia mais do que feliz. Hoje eu comemoro 49 anos e agradeço a vocês que estão me ajudando, deixando mensagem aí. Muito obrigado por tudo. O pessoal está me deixando mensagem no zap, no facebook, né? Aqui eu espero algumas mensagens daqui a pouco. Muito obrigado aí, rapaziada. Deixe sua mensagem bacana que será um prazer eu estar lendo as mensagens aqui no próximo vídeo, beleza? Desde já, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, dá essa moral pra gente. Inscreva-se no canal, né? Deixe seu sininho lá ativado, ativa o sininho de notificação e deixe seu like que é muito importante. Participe também nos comentários. Os comentários é muito bom e ajuda o canal, beleza? Vamos dar aquelas informações do nosso menhão, começando agora, meu camarada, já com a surpreendente aí. Informações de Bruno Henrique. Bruno Henrique surpreendeu a nação rubro-negra aí, rapaz. O cara estava pra voltar só em julho, né? E os médicos dizem que o Bruno Henrique pode estar voltando já em maio. Então, quer dizer, final de junho, até ele entrar em forma, meu camarada, ia ser bem complicado, ia pegar no meio do brasileirão. Mas, graças a Deus, a recuperação de Bruno Henrique está excelente e ele pode já voltar já ali no finalzinho do estadual do ano que vem, beleza? Então, desde já, meus parabéns ao Bruno Henrique, que Deus continue te abençoando e que você possa voltar o mais rápido possível, beleza? Vamos lá, vamos falar de Davi Luiz. Davi Luiz é outro que também surpreendeu a nação. Depois do aviso da tal doença da hepatite viral, que estava deixando o nosso zagueiro bem cansado, abatido e tal, está tudo bem com ele, graças a Deus, está sendo observado bem de perto com o departamento médico do Flamengo. E Davi Luiz irá, rapaz, participar do jogo. Tudo indica, vamos saber hoje, no final da tarde, né? Paulo poderia estar afirmando isso aqui com mais certeza, que se ele irá participar do jogo como titular ou não. Mas uma certeza nós temos. Davi Luiz viajou com o grupo e está na Argentina para enfrentar o velho Sartre, beleza? Então, assim, é uma ótima notícia. Fico muito feliz com a recuperação aí do nosso zagueirão Davi Luiz, que vem fazendo ótimas partidas pelo Flamengo, nossa dupla de zaga, Davi Luiz e Léo Pereira, beleza? Bem, o Westerham desiste de Lázaro. Oxê, que negócio é esse? É, meu camarada, não foi aceita a proposta de 5 milhões de libras por Lázaro pelo Flamengo. O Flamengo olhou, é, botou de lado, aqui não tem, assim, não estamos precisando de migalhas. Então, nessa situação, abriu espaço para o Celta de Vigos, que eu acho também que será um clube que irá chegar tão firme para levar o Lázaro. Acredito que o Lázaro não sairá nessa janela, a janela que se encerra na quinta-feira, beleza? Então, vamos ver o que irá acontecer. Bem, então, o jogador ficou assim, né, meio chateado e tal, mas Marcos Bair deixou bem claro. Ninguém da base sairá por menos de 100 milhões de reais. Não estamos, assim, desesperados atrás de dinheiro. Então, aí, se chegar uma oferta boa e recusável, a gente negocia a base. Caso contrário, eles estão muito bem no Flamengo, beleza? Então, vamos lá. Outra informação aqui sobre Diego Alves, nosso goleirão, que nos deu muitos títulos, muitas alegrias, e está um tempo aí afastado do Flamengo, né? Ficou chateado de ter perdido a vaga de titular na era do PS, né? E Dorival voltou, deu oportunidade a ele, mas não se saiu tão bem, e amarga a reserva. Fez umas gracinhas, ficou de chinelinho, dono público, não sei o quê, e nem relacionado para o jogo zero. Porém, Diego Alves voltou aos treinos, voltou a treinar bem, né? E recuperou a vaga de segundo goleiro do Flamengo. E com essa decisão, irritou o Hugo Souza, que eu até acho que tem que baixar um pouquinho a bola, porque quem é o Hugo Souza na fila do pão? O Hugo Souza tem que aprender que ele é um garoto novo ainda, ele tem muitos frutos para dar ao Flamengo, porém, ele não pode se comparar com o Diego Alves. Ah, está em fim de carreira, né? Não vai permanecer no Flamengo, mas, gente, continua sendo Diego Alves. É um goleiro que deu muitas alegrias para a gente. Ah, está em sapatinho, pode ir embora. Claro, eu também concordo que ele deve ir embora. Mas enquanto ele permanecer no Flamengo, tem que ser respeitado. Principalmente pelo Hugo Souza, que para mim não é isso tudo ainda. Pode se tornar um excelente zagueiro. Mas calma, faltam três meses para o final do ano praticamente, é só ele aguentar um pouquinho a onda ali, espera um pouquinho. Já já, Diego Alves e Flamengo, a situação estará definida, e o Hugo Souza volta a assumir o segundo posto de goleiro do Flamengo ali, beleza? Então, vamos lá. Marinho, Marinho não viaja com o grupo para a Argentina, né? Para enfrentar o velho Sárfio. E Matheus França volta a ser relacionado. O jogador tinha pedido para ir para o Sub-20, e com essa barração, em cliasco, né? Com esse problema de Marinho, que está com febre, dores no corpo, não ter viajado para a Argentina, para repor o elenco, né? Trouxeram de volta a Matheus França para esta viagem à Argentina. Quando o time retornar, volta-se ao normal. Ele volta para o Sub-20 e Marinho volta a ser relacionado, beleza? Não é nada que nos assuste o Marinho, né? Só uma febre. Vamos ver o que acontece. Bem, Vélez prepara marcação especial em Rascaeta, ao saber que a Rascaeta é o líder de assistência, meu camarada. Eles começaram a ver vídeos do Flamengo, se preparar e procurar um jeito de amarrar a Rascaeta no meio campo, e não deixar a Rascaeta jogar. Gente, uma coisa, eu vou deixar aqui um pedido para a arbitragem. Abre os olhos, porque nós sabemos o jeito que os argentinos jogam. Eles pegam muito firme, vamos abrir o olho, jogadores também, não vamos cair em catimba, não vamos transformar isso aí numa batalha campal de sair na mão, não, de ser expulso, não, pelo amor de Deus. O primeiro jogo é lá, o segundo é em casa. Se nós trouxermos um empate, já estamos bem. Então, calma. Ah, temos que golear, não é assim. Eles estão jogando com time reserva lá, estão dedicados a libertadores para enfrentar o Flamengo em casa. Abre o olho, o Flamengo não pensa que está ganhando, que a gente pode cair do cavalo, hein. Então, vamos lá. Mancuso. Mancuso, guerreiro rubro-negro. Lembra do Mancuso? Ele está volantão, argentino, bom, meu irmão. Estava no Palmeiras, jogou bem no Palmeiras. Até que o Flamengo se tornou ídolo da torcida, e eu gostava muito do Mancuso. Muito do Mancuso. Que cara guerreiro. Mancuso avisa que o Vélez deixou de lado o campeonato argentino. O Flamengo está disputando com o time reserva. Está se preparando já há dias para esse jogo da Libertadores com o Flamengo. Jogo esse que será em sua casa o primeiro jogo. E ele promete dificultar demais a vida do Flamengo. Então, o Mancuso avisa que eles também têm um contra-ataque muito rápido. O Flamengo está sabendo, Dorival está ciente disso. Vamos abrir o olho, não vamos dar espaço, e vão vir com a marcação especial em cima de Arrascaeta. Só que o Flamengo não tem só o de Arrascaeta. O Flamengo tem outras jogadas. Mas é bom abrir o olho, não cair na provocação dos argentinos. Vamos jogar bola e vamos ganhar deles na bola. Sheik, vai ser fácil? Não vai ser fácil ganhar deles lá. Não vai ser. Posso ser que aconteça, devemos dar uma olhada? Pode que eles possam ficar desestabilizados se tomar um gol com 15 minutos no primeiro tempo. Mas também a gente tem que ficar esperto para não tomar esse gol. Porque se nós tomarmos um gol com menos de 20 minutos, vai ser uma pressão tremenda. Mesmo não tendo um total de torcedores no estádio, vai ser uma grande pressão. A gente consegue reverter o estado do Maracanã? Sim. Temos futebol para isso. Mas Copa Libertadores é outro nível, rapaziada. E eles sabem jogar fechadinho. Então, vamos com calma. Vamos lá, vamos para jogar bola. Vamos tentar ganhar. Ah, você não está acreditando? Eu acredito que o Flamengo irá ganhar. Mas vamos pôr os pés no chão primeiro. Não é assim tão fácil como muitos torcedores estão achando que vai ser goleado. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Mas pode ser também que não aconteça. Então, abre o olho. Desce um pouquinho do salto. Sem soberba. Temos o melhor time do que ele? Temos o melhor time longe. Mas se nós não tivermos um dia bom. E aí? Como é que faz? Vamos abrir o olho, Flamengo? Bem, rapaziada. Então, é isso. Quero agradecer aí a vocês, né? Desejar um ótimo dia. Pedir a você que não é inscrito no canal, botãozão vermelho. Inscreva-se no canal. Dá essa moral pra gente, rapaziada. Estamos com a campanha do Manto Sagrado aí, da Taça da Libertadores e da Medalha. Fica ligado aí, ó. No que passa aqui embaixo, ó. Fica ligadinho aí. Lê. Preste muita atenção. Eu coloco a taça. Quando eu não coloco aqui, eu coloco ela aqui. E sempre tem um aviso. Você vai ver a bolinha ficando aí, mas tem um aviso. Fique esperto. Beleza? Tamo ligado. Fique ligado. Tamo junto. Porque eu, eu fui na ação.